As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre, apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto A Esmola da Compaixão do livro Contos e Apólogos do Espírito Humberto de Campos, o Irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. De portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta, em rumoroso tumulto. Eram doentes desiludidos que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolo que suplicavam abrigo, mulheres de lívido semblante traziam nos braços crianças aleijadas que o duro guante do sofrimento mutilar ao nós ser. E de quando em quando, grupos de irmãos generosos chegavam da via pública, acompanhando alienados mentais para que ali recolhessem o benefício da prece. Numa sala pequena, Simão Pedro atendia prestimoso. Vemos aqui, meus irmãos, que Humberto de Campos, nesse texto A Esmola da Compaixão, começa nos falando exatamente da situação que se vivia diariamente na Casa do Caminho. A primeira, como nós já falamos inúmeras vezes, a primeira instituição, vamos dizer assim, o primeiro local onde as pessoas menos afortunadas podiam encontrar algum tipo de assistência. Nós sabemos que na época em que Jesus viveu, os governos não ofereciam qualquer tipo de assistência médica, social, alimentícia, o que quer que fosse, ao povo miserável. Então, os apóstolos criaram a Casa do Caminho, que era um local humilde, simples, mas onde as pessoas menos afortunadas podiam chegar e receber a ajuda que tanto necessitavam. E nós vemos aqui, nesse início, a quantidade de pessoas doentes, desiludidas, velhinhos, mulheres viúvas, crianças órfãs, crianças doentes, pessoas portadoras de deficiências, todos aqueles, então, acorriam para esta Casa humilde que ficava em Jerusalém, para lá buscar, encontrar junto a Simão Pedro e aos demais apóstolos, um pouco de ajuda, um pouco de conforto para as suas dores. A Casa do Caminho, como nós já falamos aqui, exatamente como você colocou, Silvia, no livro Paulo Estevam, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, através da orientação do seu amigo espiritual Emmanuel, nós vamos ter detidamente o que ocorria naquelas paredes, entre aquelas paredes, para o trabalho do amor, a exemplificação da caridade. Como você mesmo colocou aqui anteriormente, foi a forma que os apóstolos do Cristo resolveram colocar em prática aquilo que Ele, em teoria, lhes orientou. Era um atendimento fraterno a todos os deserdados da sociedade. E nesta obra, que é belíssima, o livro Paulo Estevam, uma das melhores obras que a gente pode colocar como a orientação de todos aqueles que ali se encontravam. E nós temos, a partir do momento da chegada daquele primeiro marte do cristianismo, que é Estevam, que vai chegar até aquela casa e vai modificar completamente, através da sua oratória, através das suas pregações magníficas, que vai trazer aquele conforto espiritual de todas aquelas pessoas que sofriam materialmente, organicamente, dos seus males. E é através da palavra, do verbo sublime de Estevam, que nós vamos ter, de fato, um envolvimento maravilhoso das exemplificações do Cristo, através das suas palavras, através dos seus gestos de amor para aqueles corações. É claro que, nesse primeiro momento, na primeira parte desse texto, quando o nosso querido Humberto de Campos, irmão X, ele fala que, ele relata que havia realmente muito trabalho e Simão Pedro, juntamente com os demais apóstolos, tinham muito o que fazer. E Estevam, de fato, vai ajudá-los a sedimentar, a colocar em prática aquilo que Jesus nos deu como a sua mensagem principal. A exemplificação da sua boa nova, do seu evangelho de luz e de amor. E a Casa do Caminho, como essas instituições que fazem essa caridade para o próximo, que atuam no bem. Nos lembra demais a nossa Casa Espírita, onde as portas, todas elas devem estar abertas para, independente de quem quer que se alivar, seja atendido, seja amparado, seja esclarecido e, principalmente, amado, como nos pedia o nosso pastor, que é Jesus. Vamos, então, continuar. Fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões auídas ao contato com as hipocrisias do mundo, o antigo pescador acusava irritação e fadiga a se expressarem nas exclamações de amargura que não mais podia conter. Observa aquele homem que veio lá, de braços secos e distendidos, gritava para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava concurso. Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe, numa noite de embriaguez. Não é justo sofrer agora as consequências? E pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Logo após, indicando feridenta a mulher que se arrastava, buscando-o, exclamou encolherizado. Que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes, ouvite o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte. Fora daqui! Fora daqui! E a desmandaste nas indisposições de que se via tocado. Em seguida, abradou para um velho paralítico que lhe implorava socorro. Como não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o sentil das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. Vemos nessa narrativa do irmão Humberto de Campos, como Simão Pedro, mesmo tendo vivido cerca de três anos em companhia do Doce Mestre Jesus, aprendido com ele o seu evangelho de luz, vendo os seus exemplos sempre de amor, de caridade, de bondade para com todos, independente do que tivessem feito, do que fossem efetivamente no seio da sociedade, do papel que tivessem no seio da sociedade, não havia de uma certa forma absorvido o cerne da lição do Mestre. Simão Pedro, há dois mil anos, como nós ainda hoje, muitos de nós ainda hoje, depois de dois mil anos, ou melhor dizendo, mais de dois mil anos da vinda de Jesus, mais de dois mil anos, conhecendo o seu evangelho, estudando as suas palavras de amor e caridade, muitos de nós, ainda como Simão Pedro, estamos cheios de preconceitos, cheios de reticências quando se trata de atender a irmãos menos afortunados que tragam em si, no seu histórico de vida, erros clamorosos cometidos contra a sociedade. Nós somos impiedosos, na maioria das vezes. Nós não queremos saber que aquele irmão está necessitando de ajuda. Nós somente nos lembramos, em geral, dos erros que ele cometeu. E, assim como Simão Pedro estava exatamente fazendo naquele momento ali na Casa do Caminho, nós muitas vezes nos recusamos a amparar, a ser misericordiosos com aqueles irmãos que delinquiram no passado. Então, nós precisamos observar que, mesmo Simão Pedro, sendo um apóstolo de Jesus, um continuador da sua mensagem estava, naquele momento, mostrando todo o seu atraso espiritual, mostrando que o homem velho que existia dentro dele, aquele mesmo homem preconceituoso que existia dentro dele, antes de conhecer Jesus, ainda continuava bastante ativo. Ainda continuava bastante vivo ali junto dele, não obstante todo o ensinamento recebido por Jesus. Da mesma forma, como falamos, que muitos de nós ainda nos mantemos com essa posição preconceituosa, esta posição, digamos assim, rígida e inflexível para com os erros ali. Quando Jesus afirmou que o maior mandamento era amar a Deus e o segundo, semelhante a este, era amar o próximo, Jesus ratificava que, através destes dois mandamentos, estavam contidas todas as leis e os profetas. E isso foi exatamente que Jesus, o Mestre Amado, orientou aos seus discípulos e depois viraram seus apóstolos. Neste momento do texto, quando Simão Pedro ainda está com o coração muito fechado e o nosso benfeitor Humberto de Campos nos informa, fosse por uma questão de fadiga, essa irritação, muito trabalho, muitas informações que ele precisava compor para o atendimento de todos aqueles corações que chegavam àquela instituição, à Casa do Caminho, o fato é que ele não estava exemplificando efetivamente aquilo que o nosso Mestre Celeste havia informado que eles fizessem. E esta é uma importância total, dentro da mensagem do Cristo, que o nosso codificador da doutrina, Allan Kardec, também ratifica isso para nós na codificação. Quando no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso terceiro livro da codificação do Pentateuco Espírita, lá no capítulo 15, ele nos traz essa mesma mensagem, quando ele intitula o capítulo como Fora da Caridade Não Há Salvação. E ele nos traz exatamente a mesma informação porque, como você mesmo afirmou, Silvia, passado todo esse tempo, mais de dois mil anos, muitas das vezes nós ainda nos colocamos como esta situação do velho pescador de Cafarnaum, ou seja, nós, às vezes, esquecemos que nós temos que amar o próximo, e esse próximo é aquele que está ali ao nosso lado, e, independente do que ele tenha feito, independente de quem quer que seja, esse amor deve ser incondicional, como nos informou o meigo Rabi. Nesse momento, Simão Pedro ainda não tinha despertado para as verdades, né, dessa informação do nosso Mestre Amado. Mas, porém, durante a obra, a gente vai observar nitidamente de quando Simão Pedro desperta para estas informações, estes ensinamentos de Jesus, ele tem uma transformação total. E, tanto ele como os demais apóstolos que ali se encontravam naquela instituição de amor, de caridade, de amparo para todos aqueles que ali batiam, é transformador. E a gente pode afirmar ainda que a Casa do Caminho é esta instituição que serve como modelo para as demais instituições que vieram depois e que existem até nos dias atuais de amor, de caridade, e para afirmar exatamente aquilo que o Mestre Lyonês nos informou. Fora da caridade, não há salvação. Você está ouvindo o programa Jesus e Sempre. Hoje estamos analisando o texto Asmola da Compaixão, do livro Contos e Apólogos, do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos prosseguir, então, com a nossa análise. E por muitas horas, fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra, com palavras candentes e incisivas, as deficiências e os erros de quantos lhe vinham suplicar reconforto. Todavia, quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadira o suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nóduas sanguinolentas. No compartimento, agora vazio, apenas o velho pescador se dispunha à retirada, suarento e abatido. O recém-vindo silencioso aproximou-se sutil e tocou docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando, porém, impulsivo. Quem és tu que chegas a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão de censura. Havia-te sem demora, diz depressa, a que vens? Nós vemos, então, como Simão estava, me parece muito estressado, né? Ao final de um dia de muito trabalho, um dia exaustivo, um dia quente, né? Porque aquela região sempre foi uma região muito quente, cansado, de repente faminto, porque talvez não tivesse nem se alimentado direito diante de tantas... Tanto trabalho a ser feito, né? Diante de tantas pessoas necessitadas que ele teve que ajudar, né? Que ele ajudou, né? Que ele quis socorrer e tudo mais, apesar até daqueles que ele havia negado auxílio, né? Porque ele não desculpava, como nós vimos anteriormente, não desculpava aqueles irmãos que haviam cometido erros e não os recebia para ajudar. E aí, quando ele já estava se preparando, todos já tinham ido embora, já estavam se preparando para ir embora para a sua casa, naturalmente, tomar um banho, né? Comer alguma coisa e descansar, se preparar para um outro dia de muito trabalho. Esse que aparece mais um, né? No final do expediente, aparece mais um. E aí, Simão Pedro, muito sem paciência, né? Vê aquele homem, obalido, se aproximando e pergunta, quem é você, né? O que você está fazendo aqui nessa hora? Essa hora de você chegar aqui no final do expediente, né? E aí, o desconhecido não respondeu nada, né? E aí, ele continuou. A Viet, anda logo, sem demora. Diz logo o que você quer, né? Mas é que o Simão, realmente, ele estava com a sua paciência muito, muito reduzida, né? Vamos ver, então, quem será esse irmão que chegou para ser atendido no finalzinho do expediente, quando Simão Pedro já estava prestes a fechar tudo e ir embora para a sua casa. Silvia, realmente, eu vejo o Simão Pedro muito parecido conosco, né? Qualquer situação nos tira do sério, qualquer coisa nos irrita. Embora a gente já tenha teoria suficiente para poder exemplificar aquilo que o Mestre Amado nos colocou, há sempre algo que nos tira um pouco mais do sério. Vamos ver exatamente como é que vai ser a sequência dessa cena, porque realmente é muito interessante isso. Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz e, ansioso, encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre e, ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito. Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou em voz triste. Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. O rude, mais amoroso pescador de Cafarnaum, mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero e, quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento isolado somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Pobre Simão Pedro estava tão cansado, estressado após um dia estafante de trabalho na Casa do Caminho que nem se deu conta que estava diante do próprio Mestre. E aí então, quando ele percebe que Jesus estava ali diante dele, ele se arroja aos seus pés e pergunta ao Mestre, Senhor, que desejas de teu servo? E aí Jesus, de uma maneira muito amorosa, muito carinhosa com Pedro, porque sabia que ele era um homem rude, mas extremamente amoroso, Jesus o recorda da lição em que havia dito que não viemos para os sãos, não são os sãos que precisam de médico. Jesus fala para Pedro que eles não haviam sido chamados para socorrer almas puras. E aí pede a Pedro que na impossibilidade de dizer alguma coisa boa a respeito de alguém, que ele tivesse a caridade de ficar em silêncio. E Jesus também suplica para ele que ele tenha a esmola da compaixão, que ele ofereça aquelas pessoas, aqueles irmãos de caminhada que haviam cometido erros, que ele ofereça a eles a esmola da compaixão, não me censurando, mas atendendo as suas necessidades, atendendo a todos eles naquilo que eles estivessem efetivamente precisando, sem questionar, sem fazer qualquer tipo de censura, porque não havia sido isso que o Mestre havia ensinado. Nós até hoje, infelizmente, temos essa ideia errônea, não é? De que os que cometem erros não merecem a nossa compaixão, a nossa ajuda. E isso é o que nós precisamos trabalhar dentro de nós. Nós somos todos espíritos endividados. Somos todos espíritos que cometeram erros ao longo das diversas existências. Estamos todos caminhando em busca da melhoria íntima. Nós estamos todos caminhando em direção ao nosso Pai Criador. Então, não nos cabe censurar. A posição que esses irmãos menos felizes ocupam hoje na escala evolutiva, é uma posição que muitos de nós já ocupamos no passado. Então, nós devemos nos limitar a auxiliar. Não nos cabe julgar. Nossa posição é apenas de servidores do Mestre Jesus, de discípulos do Mestre, de seguidores do Seu Evangelho, e, portanto, a posição nossa é de exercer sempre a caridade de maneira ampla e indistinta. Emocionante esse final, né, Silva, do texto do nosso querido irmão Humberto de Campos, né? A esmola da compaixão. Jesus, com esse encontro que ele tem com Simão Pedro, né, e Simão Pedro reconhece verdadeiramente que ele havia errado, se equivocado, né, nas suas atitudes, né, nas suas colocações para aqueles que o procuravam, né, independente daquilo que eles tinham feito, Jesus pede para Simão para que ele recordasse, né, que a sua mensagem, né, vinha para todos, principalmente os deserdados, né, os doentes. E ele pedia exatamente isso do nosso querido pescador, né, a esmola da compaixão. Eu acho que nós temos que trazer esses ensinamentos, né, desse texto para as nossas vidas, quando nós nos encontramos na nossa casa espírita. É lá que nós vamos exemplificar verdadeiramente, né, é, todo, tudo aquilo que nós aprendemos, né, depois de tanto tempo, né, convivendo com os nossos irmãos, fazendo, né, os aprendizados que nós temos que fazer do Evangelho, do Cristo, né, através da luz da doutrina espírita, e é ali que nós temos que exemplificar. E lá, nós temos que entender que essa escola, esse hospital, essa oficina de trabalho, ele, na realidade, merece para todos nós a misericórdia para que nós possamos ali recomeçar. Como doentes que somos, nós devemos sempre estender a mão a quem quer que seja. E é exatamente esta mensagem do nosso pastor celestial, que nos traz, neste lindo texto, do nosso querido benfeitor, Humberto de Campos, o nosso querido irmão X. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.